o tema de abertura do programa, vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente, Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, muitas generalizações do presidente da república quando ele se refere às pessoas que andam armadas, que tem porte ou posse de armas, quem anda armado é um covarde, Zé? Não, Lula anda armado, por exemplo, viu? Muito boa noite, Daniel, seja bem-vindo Abducho, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e um boa noite especial a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Olha, esse é um assunto polêmico, sempre debatido aqui no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, e as votações não acontecem porque o Congresso prefere deixar do jeito que está, e esta é uma decisão, o Congresso tem o direito de não decidir, ou seja, de deixar como está, já houve lá atrás a votação de de um do Estatuto do Desarmamento, e o povo disse não ao artigo mais radical do Estatuto, que era a proibição de venda de armas aqui no Brasil, e a a possibilidade de porte ficou presa na Polícia Federal diante das exigências e das negativas, ou até falta de resposta da Polícia Federal. No caso do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a coisa andou porque o o exército foi muito mais ágil na análise dos processos, né? Nem distribuição de porte, mas na análise foi muito mais ágil e também sobre o discurso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito discutindo isso, tentaram usar contra ele essa defesa, né? E até ajudou, porque o o brasileiro quer se defender e a Constituição brasileira garante o direito de defesa. Quando a Constituição garante o direito de defesa, não diz que tem que ser com as unhas como se fosse gato, ou com os dentes como se fosse cachorro. Se defende com armas, porque os bandidos vêm na sua casa com armas. Tá certo. Houve um certo exagero ali na criação dos dos CACs, né? Que são os clubes de tiro, eh a a de eh de tiro de 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 eh pessoas que fazem coleção, enfim, a gente vê que não são caçadores, nem colecionadores e nem atiradores, mas quer se defender, entra num num clube desse. Mas lá já existe o treinamento que é muito importante. Essa fala do presidente Lula, ela mostra primeiro um certo preconceito, né? Preconceito de pessoas que tem uma ideia, que tem uma ideia de cumprir a Constituição e usar o seu direito de se defender, né? não existe o o bandido legalizado ainda no Brasil, não inventaram isso. O bandido, o o o assassino, o ladrão que anda armado, ele é ilegal, ele não tem porte de armas, ele não tem arma com inscrição, essa é a realidade e é isso que o Mota falou, quando se sabe que uma casa está desguarnecida, fica muito mais fácil e é sim incentivo ao crime. Eu não não gosto nem de entrar nessa área ideológica, porque aqui o debate é muito forte, de que uma ditadura se instala e o primeiro passo é desarmar a população. Eu até admito essa história aí de 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 um discurso romântico, olha, arma não serve pra nada, não sei matar, arma não descasca batata, não corta cana, não não faz nada, arma mata, é é uma realidade. Se pudéssemos, tivéssemos uma uma possibilidade de acabar com as armas de um país ou do mundo, a Inglaterra é próximo disso, seria muito bom, mas o que não dá? A realidade nos impõe o direito de defesa, sim, e não é bandido, são pessoas de bem que vão lá e registram as armas. Quem não registra, eh o bandido não faz o registro de armas e esse sim anda por aí. E aí Obrigado.